O mesmo conteúdo desse vídeo eu coloquei no Instagram e no Facebook Tô filmando pra você que de repente tá vendo essa filmagem pelo YouTube Apesar que de toda forma fica vinculado também no Instagram e no Facebook Mas primeiramente vai indo pro YouTube essa filmagem aqui Seguinte, 40 comprimento, 50 de largura, 40 de altura Creio que não preciso fazer um desenho né gente Tem o filtro integrado aqui, Samp integrado Tem 10 centímetros ponto 8 Era pra eu ter colocado o filtro com 11 centímetros Mas acabei colocando com 2 milímetros a menos Agora vai acontecer aí a terceira guerra mundial Por causa de 2 milímetros Rogério, meu nome, pra você aí que tá vendo essa filmagem Aqui da lojinha minúscula, zona leste da cidade de São Paulo Aqui da Éden, aquapaisagismo Estou aqui na Coab Teutônio Vilela, zona leste da cidade de São Paulo Eu tô invertendo a imagem Ficará melhor a visualização dessa caixa de vidro E é isso aí, tô invertendo aqui gente Então fica melhor assim gente Apesar que tem reflexo Mas dá pra ver aí Então detalhe aqui da caixa de vidro Recapitulando Tem 40 de comprimento 50 centímetros de largura Daqui até aqui 50 centímetros Acho que não preciso desenhar né pessoal E o filtro interno aqui Então a caída e retorno Vamos lá dentro do filtro Espaço pra material filtrante Espaço livre aqui ó Pra bomba de recalque, termostato Mídia biológica De repente pra quem for montar aí um marinho Tem espaço pro skimmer Então esse aquário aqui Dá pra ser feito um aquário marinho Ou um aquário de água doce Olha o detalhe do acabamento do aquário pessoal Com a lapidação 45 graus Show de bola gente Modéstia à parte falando É um aquário diferenciado com a lapidação 45 graus Detalhe da gravação No vidro 8 milímetros A espessura dos vidros Ah tem um detalhezinho aqui Que eu esqueci de mostrar pro pessoal Do Instagram Apesar que Como eu falei Fica vinculada essa filmagem no Youtube Instagram e Facebook Então ficou aqui ó Suspenso EVA Olha só que frescura Mas ficou detalhe aqui ó O vidro suspenso E o EVA recuado Melhor dizendo aqui Um aquário Tipo Um aquário tipo flutuante O cara comentou um tempo atrás Sobre esse negócio aqui Então tá aí gente Como se fosse um aquário flutuante Nada mais é que um EVA Menor Fica tranquilo De repente você nunca viu um aquário assim Fica tranquilo Não dá problema nenhum Porque tá tudo lacrado Então é um charminho Uma frescurinha a mais Que eu fiz aqui Pra quem estiver interessado Então gente Finalizando aqui a filmagem Acho que deu pra Você ter ideia aí O valor desse aquário 590 reais Peça única Pra quem não vai retirar Aqui na lojinha Manda mensagem no WhatsApp Pra cálculo do frete Eu envio para todo O território nacional Show de bola gente Caixa de vidro Com vidro convencional Gente Montei esse aquário Com todo amor Com todo carinho Detalhe aqui Conforme eu sempre Tenho comentado Nas filmagens aí Do vidro serigrafado É um outro diferencial Do meu dia a dia Então é isso gente Tô apostando mais um pouquinho aqui Pra que vocês tenham uma Imagem Um pouquinho Melhor Pronto gente Acredito que ficou aí Informação de forma Clara Simples E objetiva Apenas 590 reais Parcelado E pra você Que não vai retirar Aqui Recapitulando O que eu comentei Manda o CEP Via WhatsApp Pra cálculo do frete Eu envio pra todo O território nacional Fica tranquilo Fica sossegado Comentei várias vezes Sobre isso Mas comento aqui também Fica tranquilo Você que está fora Do estado de São Paulo Sei lá Não tem ideia Onde que você Tá vendo esse vídeo aí Norte Nordeste do Brasil Centro do país De repente No interior do estado De São Paulo Região sudeste em geral Região sul do Brasil Não tenho ideia De onde você vê Essa filmagem Mas fica tranquilo Que tem seguro Contra danos Furtos Roubos Ou extravio Envio Tudo com nota fiscal Então se de repente Você tem essa preocupação Você que não vai retirar aqui E vai optar pelo pagamento Do frete Fica sossegado Tem bastante filmagem aí Onde eu mostro Os envios Dos aquários Então é isso Rogério e meu nome Mais uma vez Aqui da menor loja De aquário Que existe No Brasil Se você não Vem aqui O contato Sem exceção É só Através Do WhatsApp O endereço Daqui Está aí